Para continuar liderando a transição do setor de transportes rumo a um futuro mais sustentável, aliamos inovação e alta performance à tecnologia e eficiência. Uma das maiores inovações tecnológicas está na nova linha de caixas de câmbio. Mais compactas e silenciosas, as novas caixas estão disponíveis para toda a linha de caminhões Scania. A G25 possui torque de entrada de 2.500 Nm, é 75 kg mais leve que a atual e ideal para potências de até 460 cv. Já a G33 possui torque de entrada de 3.300 Nm, é 60 kg mais leve e está disponível para potências a partir de 500 cv. Vamos ver o que isso significa para a sua operação? Na prática, a nova linha de caixas de câmbio entrega máxima flexibilidade e adaptabilidade a diferentes tipos de operação, além de uma eficiência excepcional na distribuição do fluxo de óleo, melhor capacidade de arranque, trocas de marcha mais rápidas, intervalos de troca mais eficientes e menores rotações em velocidade de cruzeiro, proporcionando máxima disponibilidade e redução nos custos de manutenção. Combinado a toda a eficiência das novas caixas de câmbio, o novo freio auxiliar hidráulico Scania Retarder chega para o máximo conforto e segurança dos motoristas. Ele atua diretamente no trem de força e oferece torque de frenagem máximo de 4.700 Nm e potência máxima de 500 kW, tornando-se ainda mais seguro e prevenindo falhas de frenagem, enquanto simultaneamente reduz o desgaste de lonas ou tambores de freio, reduzindo também o número de paradas desnecessárias. Essa é mais uma evolução contínua da Scania, para que você possa explorar novas fronteiras de eficiência. Para mais informações, acesse www.soluçõesscania.com.br e vamos juntos sustentar o futuro do transporte.